Gente, vem aí a mais famosa das promoções no mundo inteiro. O comércio promete preços menores no mês da Black Friday. Mas o Procon tá fazendo um alerta. É preciso bastante cuidado na hora de fazer a sua compra. A gente vai chamar ao vivo a repórter Adriana Bernardes, que está com um diretor de fiscalização, o Luciano Andrade. Conta pra gente com quais dicas esse consumidor deve sair às compras. Adriana, bom dia. Oi, Tânia, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. A dica é cuidado redobrado ao adquirir produtos ou serviços nessa época do ano. Geralmente, o consumidor sai às compras atrás de produtos com preços mais atraentes. E pra isso, pra que o consumidor não seja lesado com publicidade enganosa, o Procon está fazendo um levantamento das mercadorias mais vendidas em algumas lojas da cidade. Luciano Andrade aqui ao meu lado. Bom dia, Luciano. Como é que está sendo feito esse levantamento? Bom dia a todos. É evidente que nenhum fornecedor é obrigado a participar das programações da Black Friday. Mas quando ele não faz e não oferta, de fato, ou descontos, ou qualquer eventualidade em relação a benefício ao consumidor, ele está incidindo em publicidade enganosa. E já prevendo isso, por conta de uma ação prévia, de notificá-los, elecando 40 itens mais vendidos, mais procurados na Black Friday e fazer o levantamento e a média de preço em relação a esses produtos pra ver se, de fato, são ofertados descontos. E geralmente, nesta época de promoção, quais as irregularidades mais apresentadas? A maioria, desde histórico, são a publicidade enganosa. Ou é produto fora de estoque, o vendedor faz a venda e não tem pra entregar, ele, de fato, não promove nenhum tipo de oferta ou desconto em relação ao produto. E, em geral, por via de internet, são a não entrega de produtos, não cumprimento de prazo. E a compra pela internet também precisa ter cuidado? Certo, cercar de cuidados, identificar se o site é idôneo, se o site tem certificado, se ele tem, de fato, atendido a demanda. E existem sites que têm alencação, eles mostram os sites que, de fato, atendem e se, de fato, o produto vai ser ou não entregue. O consumidor também pode ser um fiscal nessa hora? Certo, a gente costuma dizer que o consumidor é nossos olhos na rua e, eventualmente, qualquer demanda, qualquer lesão ou ameaça de lesão, procurar o Procon para denunciar a publicidade enganosa. Nessa época de Black Friday, o Procon vai realizar algum atendimento especial? Certo, o Procon já tem o Procon móvel toda quinta-feira na Concha Acúrtica da Praça do Bavilela. E, em especial, para atender demandas da Black Friday, a gente vai determinar uma equipe fiscal na sexta-feira, de 9 horas até 17 horas, inclusive com acompanhamento da UAB aqui de Uberlândia, para nos auxiliar a identificar essas práticas abusivas em relação de consumo. O comerciante que praticar uma prática abusiva, ele pode ser penalizado? Certo, o Código de Defesa do Consumidor nos elenca diversas sanções que vai desde suspensão da atividade, multa e interrupção da atividade. Então é bom o consumidor ficar atento em caso de irregularidade procurar o Procon? Certo, o Procon está disponível aqui no horário de 9 horas até 17, também através do telefone 151, que eu disse que denunça. Obrigada, Luciano. Tânia, é com você. Lembrando, então, que o telefone do Procon é 151 em caso de denúncias de publicidade encanosa ou algum outro tipo de irregularidade. Obrigada, Adriano. Agradeço também, Luciano, pela participação ao vivo aqui no nosso Manhã Total. E para você fica sempre aquela dica, né? Fazer a compra consciente, não cair em qualquer história, né? Para ser, de fato, a boa compra. Vamos cuidar aí dessas relações de consumo dentro da lei.